Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que venha. Adivinha onde que eu tô? Tô no Museu de Imagem aqui de exposição de quadrinhos e eu vou comentar um pouco e vou mostrar pra vocês o museu todo os quadrinhos, é super legal venham comigo se divertir e curtir que aqui em São Paulo tem muita novidade, muita coisa legal muita coisa boa, é claro, né? Quem gosta de quadrinhos, pode vir conferir é ainda até dia 26 de maio ainda, dá tempo ver o papai e a mamãe trazer vocês valeu? Então bora conferir comigo oi, se você for oi, se você for O que é que é? O 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 que é?